Olá, aqui é o Professor Fio novamente com vocês. Hoje nós vamos falar de um fator também importantíssimo para adquirir a excelência. Para que se também expresse excelência, para que nós possamos continuar caminhando a passos largos e bem firmados aí no caminho da excelência. Eu vou falar de inteligência. No mundo globalizado digital, o bem mais precioso é a informação. As organizações estão cada vez mais buscando dados íntegros e com qualidade para auxiliarem na tomada de decisões estratégicas e geração de valor. Isso porque elas estão, as empresas estão reconhecendo os dados como um ativo da organização suportando a tomada de decisões nos negócios. Os resultados da análise de inteligência são usados para desenvolver previsões de comportamento ou de ações recomendadas a serem adotadas pelas lideranças de uma organização, de um país ou de uma indústria. Devido a essa crescente necessidade, se torna imprescindível a existência de processos inteligentes e automatizados que garantam a entrega da informação de maneira segura e confiável. Para que isso seja possível, existe o Business Intelligence, ou seja, a inteligência nas negociações, a inteligência dos negócios. Ele é quem consegue resolver questões como essas. Como essas informações devem ser coletadas, é possível consolidar informações de diferentes origens, como devem ser tratadas e armazenadas. Existem ferramentas apropriadas. Será que existem? Como garantir a qualidade? Como desenvolver processos performáticos e automatizados? Como garantir a governança desses dados? As respostas para essas perguntas e tantas outras serão possíveis ao profissional que desenvolver notória inteligência nos negócios. É isso aí pessoal, quando nós estamos falando de inteligência nos negócios, quando nós estamos falando de Business Intelligence, nós não estamos falando que há seres humanos mais inteligentes do que os outros. Nós estamos falando de uma inteligência, a inteligência já é normal a todo ser humano, mas nós estamos falando de uma inteligência desenvolvida através do estudo de técnicas. Uma inteligência onde se desenvolve um acervo de informações que vai ser introduzido ali na tomada das decisões futuras, de forma a angariar ali informações que vão ajudar a prever, a premeditar o comportamento do seu usuário, da sua clientela e dos futuros potenciais clientes. A matéria inteligência está presente nas Forças Armadas, a matéria inteligência está presente nas Forças de Segurança Estaduais, na CIA, na ABIN, que é a Academia Brasileira de Inteligência, nos governos, nas grandes corporações e na indústria. Existe uma matéria específica com o nome de inteligência e outra com o nome de contra-inteligência. Tudo isso tem a ver com informações e a preparação para uma ação futura, para acontecimentos futuros. Desenvolva essa inteligência, procure desenvolver essa inteligência, essa inteligência que vai fazer ou que vai ajudá-lo a prever comportamentos ou atividades ou acontecimentos futuros. Em relação ao que? Em relação ao comportamento do mercado, em relação ao comportamento do cliente, em relação às preferências, às próximas preferências, às próximas tendências, o que se haverá futuramente, o que está se configurando daqui para futuramente, ser a preferência das pessoas em palavras, sim, em gírias, talvez, em vestimentas, também, em comportamento, em preferência ou noção do belo, noção de qualidade. É disso que nós estamos falando. Quero que você desenvolva, procure desenvolver essa inteligência para nós sermos o quê? Um vendedor excelente!